...bater bastante sobre isso, o que que é posse do goleiro, o que que não é posse do goleiro, e o que que é impacto, primeiro tem o lance do Fagner, né, no gol, que ele valida o gol, o VAR tem que atuar muito tempo, sete minutos, vocês como ex-jogadores, o que que vocês falariam? O VAR, eu sei que vocês gostam do VAR, mas não é pra um jogo ficar sete minutos parado, né Souza, atrapalha demais o jogo. Não, eu acho que o lance ali do Fagner não deixa dúvida que realmente houve um empurrão, né, eu acho que ele ficou muito pego no início, onde tem o toque, se a bola tinha saído, mas é aquele lance que a gente sabe que é uma continuidade da falta, né, e aí com a bola já tinha saído, não tem dúvida, ele tinha que realmente ter anulado. Eu acho que o segundo lance, que é a bola do Hugo... Tá funcionando aqui, vocês estão me escutando? Não, eu tô te escutando aqui. Bota eu aqui nessa porra. É, vamos lá. É duro, hein, gente? Vamos lá, brincadeira, hein? Estamos no YouTube aí ou não? Tá no YouTube. Então vamos lá, Veloso, vamos embora aí. Então, o que eu tava dizendo é com relação à falta no Hugo, mas o lance tinha que ser impugnado antes, né, na falta do Fagner. Porque do Hugo, no lance que eu vi com o VAR, né, no lance normal eu achei falta, mas no VAR eu percebo que o Hugo pega a bola errada. Ele pegou a bola errada. Ele pega errada, ele pega, a bola escapa, aí tem o toque, e aí o gol, e eu acho que isso atrapalhou o árbitro também, Salve. Ele ficou muito preso a esse lance que o Hugo realmente falhou e o toque é depois, e aí eu acho que ele se perdeu pra anular o gol. A bola já tinha saído do domínio do Hugo, é o que você tá falando. A bola já saiu do domínio do Hugo. E se o Apt ficou olhando isso e achou que isso não é falta e olhou o outro, o Veloso, é muita falta no Fagner. Aí errou feio. É, o Leandro, não pode. Hoje, com vídeo, você tem que olhar o rosto. Daquilo que você viu, tô de volta aí, daquilo que você viu, aquele que você tava esperando o Neto, pá, esquece, não vai ter. Hoje não vai ter. Não vai ter. Não vai ter mesmo. Tá? Naquilo que você viu, que eu tava vendo ontem na rádio Crack Neto, a bola saiu ou não saiu, porque a gente tava discutindo ali se a falta foi... Porque a falta foi contínua, né? Né, Veloso, que a gente tava falando ali? Em relação a isso, se a bola saiu ou não, não interfere nada. É óbvio que interfere se fosse uma falta... Tipo, rápido, né? O que você pode explicar pra gente? Quando a bola tá parada, tem o contato. Certo. O peito. Então não tem falta aqui. Você é meu filho, cuidado, tá? Eu sei, não, mas com o Julinho eu tô bem. Então não tem falta aqui. Só pra te avisar só. É que tem que empurra o moleque aí. Não, então não tem falta aqui. É vontade de empurrar uma de coisa, mas não pode, tem que ter paciência. É. Dijó. É. Não, então... Ó, bota aqui o negócio aqui, ó. Eu não vou botar lance nenhum, né? A árbitro de futebol você não tá com vontade de empurrar hoje não, né, Neto? Não, não. É. Então, Neto, é o seguinte, ó. Colocou a mão aqui, contato, não é falta. A bola tá parada. Mas quando a bola entra em jogo, continua fazendo a falta, continua empurrando o Fagner. Então quando a bola viaja, tá acontecendo a infração, tá acontecendo a falta. E por que que ele vai no VAR, os caras chamam, e por que que ele toma essa atitude do seu ponto de vista? Um árbitro que tava na geladeira, um árbitro que tava sem apitar, e aí a CBF dá pra... Muito grande pra ele no momento. Né? Jogo muito grande. Não, não pode, desculpa, não pode fazer isso. Não, Neto, jogo grande pra ele, que você tá falando, né, Veloso, pela qualidade do árbitro. E a própria comissão de arbitragem sabe disso. Porque o Wagner Magalhães, hoje, é um árbitro de série B. Ele não é um árbitro pra grandes clássicos. Não é pra grandes jogos. Aí você pega, coloca o cara num jogo do Corinthians, sendo o quê? Ele já interferiu em duas situações. A falta contra o Cruzeiro, que os caras deram, do Jardimson, só a barbaridade. E também... O América, não foi? Não, isso é do Cruzeiro com ele. Tá, outro América. Porque o gol do Pedrinho. O gol do Pedrinho. Isso na final da Copa do Rio. Aí, bate pro Will aí. E aí, você tem aquele lance do Piton, que ele tá de costa, e ele dá o pênalti. Né? Naquele lance, eu nunca escutei você falar sobre aquele lance. Foi pênalti? Pênalti, né? Por quê? Pênalti em 2020. Mesmo ele estando de costa? Pênalti em 2020. Foi em 2020 o jogo. Tá. E não hoje. Ah, tá. Hoje não, porque mudou. Pelo seguinte, o que que discutia naquela época? A distância. O Piton realmente tá de costas. Mas tem uma imagem do VAR que eu vi dentro do gol. A bola viaja a 50 metros. Você vai lembrar que a bola sai lá da lateral. Verdade. E o Piton está vendo a viagem da bola o tempo todo. Quando ele perde o tempo da bola, ele vira pra correr pro Juninho, contra o Juninho. Quando ele corre pro Juninho, ele faz um movimento a mais lateralmente e o braço tá na corrida. Olhando a imagem... De costas? É pênalti aquilo? Olhando a imagem só de costas, é acidental. A gente vai mostrar essa imagem depois. Mas é importante a gente olhar desde o lançamento. Tá. E tem uma câmera de dentro do gol, que eu tive a oportunidade de ver depois no VAR, que mostra o Piton olhando pra bola e fazendo esse movimento. Dá pra entender... Hoje não seria nunca. Porque mudou a regra de 2020 pra cá. E por que que esse cara pitou ontem, então, Salve? Pra você e pra todo mundo que tá ligado aqui nos donos da bola. Neto, que venha a comissão de arbitragem e esclareça por que que escalou. Não tem explicação. Vários árbitros falaram comigo. Salve, é um absurdo. Eu tô apitando do bem. Tô apitando grandes jogos e não ganho esse presente. Recebi informação de... Você foi um árbitro de muito movimento, técnico. Obrigado. Você foi um árbitro técnico. O Godoy, o árbitro técnico. Mais disciplinado que eu. Isso, muito mais. Até a gente tinha mais medo do Godoy do que qualquer outro árbitro. Do que do Salve. Não, tinha mesmo. A gente tinha... Não sei se é medo, se é respeito, porque o Godoy enfrentava a gente. Do Cídio. Do Cídio. Meu Deus do céu. É, pelo amor de Deus. Perfeito diferente. Romualdo e o Arpifírio. Você viu ele? Você prestou atenção nele ontem? Ele anda... Olha só. Ele anda daqui, aqui. Ele anda daqui, aqui. O jogo do árbitro ontem foi isso aqui só. Intermediário, intermediário. Não, e muito pouco. E andando em todos os... Você não pode botar um árbitro como esse para apitar. Nem, nem a várzea. Se esse cara for apitar na várzea, os caras batem nele. Mas olha o que o Veloso falou. Olha o que o Veloso falou. Não é árbitro a jogo grande. Wagner Magalhães foi árbitro FIFA. A CBF tirou ele da FIFA, falando, você não tem mais condições de apitar grande. E por que que bota ele para apitar um jogo desse? E vem de suspensão ainda, né? Não, e a suspensão vai estar aí depois no aberto aí? Eu fico meio perdido com o YouTube, com o aberto, que por sinal, se Deus quiser, o YouTube vai... A gente não vai fazer mais depois da eleição aí. Porque eu fico totalmente perdido em relação a isso. E me prejudico em relação a isso também. E hoje é um dia que eu vou ficar calmo hoje. Tranquilo. Porque eu estou nervoso por dentro, mas eu vou ficar calmo para você que está aí, que vocês merecem o meu respeito. Todos vocês que estão aí. E vocês também, diga-se de passagem. Dá para entender que o Corinthians, nesse jogo, ele deu mais um salto veloz em relação a não cair? Porque para mim, eu como corintiano, como ídolo do Corinthians, como comentarista, como torcedor, falar a verdade, eu não queria que passasse nenhuma das duas. Sinceramente, não. Mas é importante para a confiança. Tá, isso. Porque você vem do resultado. A gente tem falado isso repetidas vezes, mas é verdade. O jogo contra o Flamengo é um jogo grande e você pegar essa confiança. e aí uma classificação logo seguida na Copa do Brasil do jeito que foi, né? Bem estilo Corinthians, né? No último minuto, aquele gol da classificação. Souza? Precisa melhorar muito. Eu acho que o parâmetro para o Corinthians e para os jogadores tem que ser o jogo do Flamengo. Se o Corinthians fizer um jogo como fez ontem, como Juventude, com a equipe de mais qualidade. Eu acho que jogou bem com o Fortaleza também. É, Fortaleza. Eu gostei. Você gostou também, né? Eu também gostei. O próprio Bahia jogou bem também e tem que ser esse parâmetro. Agora, se jogar dessa forma que jogou ontem contra o Juventude com a equipe de mais qualidade, o Corinthians não ganha. Isso. O Corinthians não ganha. Em que sentido? No sentido tático. Tá. O time não funciona bem. Tá. Tanto que... Teve dificuldade mesmo. Teve dificuldade. E o treinador não enxergou isso. Eu, na rádio, eu falei, meu irmão, tira o volante, irmão. Bota o Minha. Tem que ter criação porque o Juventude marca muito forte e ele não enxergou isso. Sabe o que o Corinthians precisa? Sabe o que ele enxergou? Quando tomou o gol. Sabe o que o Corinthians precisa? De verdade, o jogador precisa de um volante criativo. Um minuto. Um volante criativo. Um volante que... Que é o José Martínez. É. O Alex também. Que é o Alex Santana. O Bidon. O Bidon. Ele colocou o Bidon. Quando ele colocou o Ranieri, ele errou. Isso. Quando ele colocou... Você viu que quando ele botou o Bidon, a bola começou a sair? Começou a andar. Isso. Quando ele botou o Coronado, ele errou. Ele botou o Bidon pra tentar consertar. Isso. Aí ele consertou um pouco depois. Mas quando ele colocou o Coronado, ele coloca totalmente errado. Tá certo. Vamos embora aí. Tchau mal de novo. Amor. Tchau pra vocês.